Esse vídeo é de utilidade pública, para você saber o que exatamente faz um deputado federal, um deputado estadual e um vereador de uma maneira muito simples, prática e objetiva. Antes disso, eu peço que você se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, clica no sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Nós vamos começar a nossa discussão sobre política falando sobre poder legislativo. E para isso, eu chamei um vereador, um deputado estadual e eu, um deputado federal, para comentar exatamente qual a diferença entre cada um desses cargos e o que cada um faz. Nós vamos votar para vereador em 2020, neste ano, e para deputado federal e estadual em 2022. E para a gente saber como votar e saber se aquele candidato está prometendo alguma coisa que ele pode fazer ou não, é importante a gente conhecer o que diz a nossa Constituição sobre a função de um deputado federal, de um deputado estadual e de um vereador. Muito bem, eu chamei Fernando Holliday para explicar o que faz um vereador. Fernando Holliday, para quem não sabe, é o vereador mais jovem da história da cidade de São Paulo, faz um excelente trabalho. Para falar sobre o que faz um deputado estadual, eu chamei o nosso querido mamãe Faleia Artur Duval, que é o deputado estadual segundo mais votado das últimas eleições, que já exerce aí sua função há pouco mais de um ano. E para falar o que faz um deputado federal, começando esse vídeo, eu, Kim Kataguiri, vou contar um pouco para vocês sobre o que faz um deputado federal, tanto lendo o que a lei prevê, como falando um pouco da prática para vocês. Então vamos lá, antes de qualquer coisa, o que só um deputado federal pode fazer? Qual tipo de lei só um deputado federal pode apresentar? Para isso, ou um senador? Para isso, eu vou pegar aqui o artigo 22 da Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre... Antes de qualquer coisa, vamos entender. O que é compete? Compete não é de competição, é de cabimento, né? Significa que se compete a mim, significa que é o meu dever, é da minha competência, né? Então, quando eu falo no termo técnico-jurídico, que, por exemplo, um juiz de primeira instância é incompetente para julgar um deputado federal, eu não estou falando que aquele juiz é um incapaz. Eu estou falando que ele não tem o poder para julgar um deputado federal, porque só o ministro do Supremo pode julgar um deputado federal no exercício das suas funções. Da mesma maneira, a Constituição, no artigo 22, fala que só a União... União, o que que é? União, Governo Federal, Congresso Nacional, né? Brasília, basicamente, né? Onde estão as sedes aqui, a última instância de todos os três poderes. Então, a União, os deputados federais e os senadores, portanto, compete, ou seja, é dever deles, é o poder deles, privativamente. O que que significa privativamente? Significa que só eles podem legislar sobre isso. Deputado estadual e vereador não pode legislar sobre o que prevê o artigo 22 da Constituição. Então, vamos retomar a frase. Compete, ou seja, é dever, privativamente, ou seja, apenas esses têm o poder. A União, ou seja, deputados e senadores, legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, vocês vão falar, pô, mas é praticamente tudo. Sim, é praticamente tudo. No Brasil, diferente dos Estados Unidos, o deputado federal e o senador é responsável por legislar por praticamente tudo. Não existe no Brasil crime estadual, como tem nos Estados Unidos. No estado, uma coisa é crime, por exemplo, vender maconha no estado é crime, no outro estado não é. Aqui no Brasil, não. Se é crime, é crime no país inteiro. Então, se um deputado estadual, ou se um vereador em campanha, promete, eu vou criminalizar tal coisa, já tá errado. Não pode fazer isso. Só quem pode criminalizar ou descriminalizar é deputado federal e senador. Mesma coisa, direito trabalhista. Se determinado deputado fala, eu vou criar tal direito, candidato a deputado estadual, não pode. Candidato a vereador, não pode. Só quem cria ou quem extingue direito trabalhista, FGTS, INSS, férias, décimo terceiro, é deputado federal e senador. Trânsito, mesma coisa, né? Lei de trânsito, só quem pode legislar sobre o Código Nacional de Trânsito é deputado federal e senador. Tem muito poder legislativo concentrado. A competência legislativa, ou seja, o poder de legislar, tá muito concentrado aqui em Brasília, onde ficam os deputados federais e os senadores. E aí, no vídeo aqui, mais pra frente, vocês vão ver o Holliday falando sobre o que um vereador legisla e sobre o que um deputado estadual legisla. Mas, em regra, em regra, o direito brasileiro, ele é feito, né? A principal fonte do direito brasileiro são os deputados federais e os senadores, né? Os legisladores federais. E aí, a gente tem o que a gente chama também de competência concorrente, né? O que é concorrente? Um concorre com o outro? Não. Concorrente significa, digamos, ao mesmo tempo, né? Significa que, se, por exemplo, artigo 24 da Constituição, põe na tela aí, editor. O que é concorrente significa que todos eles têm o poder de legislar sobre ao mesmo tempo, né? Então, tanto um deputado federal como um deputado estadual pode... Ou um deputado distrital, que é o caso aqui de Brasília. O que é deputado distrital? Muito rapidamente. Deputado distrital é um deputado estadual de Brasília. Porque Brasília não é um estado, é um distrito. Então, distrito federal, deputado distrital, estado, deputado estadual. Compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente, ou seja, ao mesmo tempo, sobre... Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Orçamentário, orçamento, juntas comerciais, custas de serviços forenses, produção e consumo, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, direito ambiental no geral. Proteção ao patrimônio histórico e cultural. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, mais uma vez direito ambiental. Educação, cultura, ensino, esporte, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Procedimentos em matéria processual. Previdência social. Então, tanto a gente aqui em Brasília legisla sobre previdência, como os estados também legislam. Por isso que a gente teve votação em várias assembleias legislativas de reformas previdenciárias. E aqui em Brasília também. São reformas que tratam de servidores de pessoas diferentes. Brasília trata de você que trabalha na iniciativa privada e de você que é servidor público federal. Os deputados estaduais tratam da previdência dos servidores estaduais. Não tratam da previdência da iniciativa privada. E os vereadores tratam da previdência dos servidores municipais. Então, tudo isso é a função do deputado federal. Legislar sobre todas essas matérias. E é muito importante ressaltar. A principal função do deputado federal é legislar. É debater, propor, votar e revogar leis. Não é função do deputado federal construir creche, construir hospital. Não é função do deputado federal pavimentar a rua, pavimentar a estrada, construir rodoanel. Isso não é função do deputado federal. Mas quem? Não tem aquelas chamadas emendas parlamentares, né? Que é quando o deputado vai lá e leva dinheiro pra uma cidade pra fazer alguma obra? Sim. O que são as emendas parlamentares? Nós temos as chamadas emendas impositivas. Isso significa que todo deputado federal tem direito a, pelo menos, todos os anos, 15 milhões de reais pra reverter pro município que ele quiser, pro programa que ele quiser dentro desse município. Então, todo ano, eu recebo 15 milhões de reais, não na minha conta, né? Mas eu tenho direito a 15 milhões de reais eu indicar. Por exemplo, eu indiquei, no ano passado, pra que o Hospital das Clínicas da Unicamp recebesse. Pra que o Hospital de Base de São José do Rio Preto recebesse. Pra que ONGs que fazem combate ao câncer recebessem, né? Então, eu posso fazer essas indicações. Mas essa, nem de longe, é minha principal função, né? As emendas são algo a mais, né? É um poder que o deputado tem, mas não é algo que deva ser o foco do trabalho do deputado. O foco do trabalho do deputado. Número um, legislar. Número dois, fiscalizar o poder executivo. Poder executivo federal. Cabe ao deputado federal fiscalizar o que o presidente da república faz, o que os ministros de estado fazem, né? Quem são os ministros de estado? Ministros da saúde, ministros da educação. Ministro do Supremo é ministro de estado? Não! Não cabe ao deputado federal fiscalizar ministro do Supremo Tribunal Federal. Cabe aos senadores fiscalizarem o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao deputado federal, cabe a função de fiscalizar o presidente da república, os ministros de estado e suas ações. Por isso que a gente tem o poder de convocar ministro para dar explicação na Câmara dos Deputados. Você pode eleger um deputado com uma pauta só de fiscalização, que ele não vai legislar sobre nada, mas que ele vai ficar de olho no executivo. Isso é uma função fundamental do deputado federal. Discursar, expor. Quando o deputado federal pede uma informação para o ministério ou para o presidente da república, ele é obrigado a dar essa informação, né? Se ele não conceder essa informação, ele está cometendo um crime de responsabilidade, sem justificar, se ele não der a informação e não justificar, se for um segredo de estado, aí realmente ele não pode dar. Mas uma informação comum precisa dar. E se um deputado federal convoca um ministro e o ministro não vem, também é crime de responsabilidade. O ministro pode ser punido em razão disso, né? Pode sofrer impeachment, né? Existe impeachment de ministro de estado. É muito incomum. Nunca aconteceu na história da nova república, mas existe impeachment de ministro de estado e é votado, assim como o impeachment do presidente da república, pelo congresso nacional. Não é função do deputado federal fiscalizar vereador? Não é função. Fiscalizar deputado estadual? Não é função. Fiscalizar prefeito? É função do deputado federal fiscalizar prefeito? Não. É função do deputado federal fiscalizar governador? Não. Isso significa que o deputado federal não pode falar ou não pode criticar um governador ou um prefeito? Não. Significa só que não é o trabalho dele fazer isso, ficar de olho ou acompanhar as ações do governo estadual ou do governo municipal, da prefeitura. A função do deputado federal é acompanhar o que o governo federal faz. Agora, todo deputado federal tem a sua chamada imunidade parlamentar, que é basicamente... É um conceito que anda bem embaixo nesses dias, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas é basicamente o poder que o deputado tem para falar o que ele quiser, entre aspas, o que ele quiser. Tem determinadas coisas que não pode, mas, teoricamente, o deputado pode falar o que ele quiser sobre quem ele quiser. Então, pode criticar, sim, governador, pode criticar prefeito, mas não é função, não é o trabalho dele. O trabalho dele é olhar para o presidente da república e seus ministros. É criticar o presidente da república e seus ministros, fiscalizar, expor os erros do presidente da república e dos seus ministros. Essas são as funções do deputado federal. E agora, eu vou deixar com vocês nossos excelentíssimos deputado estadual Arthur Duval e vereador, ou nobre Edil, né? O Edil é um vereador. Fernando Holliday, para explicar as outras funções em outras instâncias, respectivamente, estadual e municipal do poder legislativo, para vocês. Espero que vocês tenham gostado e um abraço. Fala, galera. Beleza? Arthur do canal Mamãe Falei e deputado estadual aqui por São Paulo. Vou tentar resumir aqui o que faz um deputado estadual. A gente tem que lembrar que nós vivemos numa federação e a federação divide o nosso país entre União, Estados e Municípios. A nossa Constituição delega algumas competências para a União, algumas competências para os municípios e o que sobra para o Estado. É literalmente desse jeito. Para você ter uma ideia, em tudo aquilo que o Estado também pode legislar em relação à União, então, sei lá, você pega orçamento, ou leis de florestas, etc., cabe ao Estado legislar só sobre aquilo que a Constituição não veda, como está escrito, inclusive, no artigo 25, parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Vamos para a prática, para deixar isso um pouco mais simples. Vamos pegar, assim, as três áreas que todo mundo acha que são as mais importantes para a nossa nação. Saúde, educação e segurança, certo? Vamos começar com segurança, que é o assunto que o pessoal mais gosta. Se você pegar, por exemplo, a matéria penal, o que o cara vai sofrer quando ele cometer um crime? Então, por exemplo, o cara cometer um crime, ele vai ali ter pena X ou Y. O Estado não legisla sobre isso. Quem legisla sobre isso é a União. A União é que diz para o cara quanto de prisão ele vai pegar, como vai ser o processo penal, etc. Porém, uma vez que as prisões muitas vezes são estaduais, quem legisla sobre a administração daquela penitenciária, ou seja, quem legisla sobre como aquele cara vai cumprir aquilo que a Constituição Federal mandou, é o Estado. Então, a gente pode dar esse mesmo exemplo para a educação, por exemplo, e para a saúde. Vamos pegar a saúde. Eu não posso, como deputado estadual, legislar sobre o que o SUS vai ou não oferecer para as pessoas. Porém, como a maioria dos hospitais são estaduais, quem legisla sobre a administração desses hospitais e como esses hospitais vão oferecer aquilo que o SUS diz, é o deputado estadual que legisla sobre isso. Se você pegar na educação, a mesma coisa. Eu não posso, por exemplo, dizer qual vai ser a grade horária do MEC. Eu não posso dizer para você o que você vai ou não aprender na escola. Mas eu, como deputado estadual, posso legislar sobre as escolas de ensino médio. Lembrando que os municípios têm ali o primeiro ensino, e o segundo, o ensino médio, o colegial, é responsabilidade do Estado. Então, o Estado é que vai pegar aquela administração daquelas escolas, contratar os professores, dizer a sua carga horária, dizer até os seus salários, e a partir dali, como que essa escola vai administrar esses recursos para ensinar aquilo que o MEC, regulado pela esfera federal, vai oferecer. No dia a dia é uma coisa bem simples. Você pode, sim, apresentar projeto de lei para isso. Você pode, você vota, inclusive, em projetos de lei apresentados por outros deputados estaduais, pela mesa da casa e pelo governo, e você deve também fiscalizar o poder executivo estadual. Então, o governador, ele é fiscalizado, o orçamento que é gasto, tudo isso é fiscalizado pelos deputados estaduais. Se eu puder gastar mais um tempinho aqui do vídeo, eu diria até que o deputado tem mais uma responsabilidade que não está prevista na Constituição, e que eu tomo para mim como algo primordial, que é o convencimento das pessoas, é utilizar o seu poder de influência para convencer as pessoas, e não só os outros deputados, mas a população, daquilo que ele acha certo. Então, eu vou dar um exemplo do meu caso. Eu sou liberal, eu acredito que o Estado deveria ser menor, deveria ser enxuto, que a gente não deveria confiar no Estado para tantas coisas nas nossas vidas. Eu faço questão de usar a minha influência para tentar informar o máximo número de pessoas possível de que esse é o caminho certo. Isso não está previsto ali na Constituição do papel de um deputado, mas é algo que eu acho que é fundamental para que nós façamos. Um abraço, vamos questionar tudo. Olá, pessoal. Eu sou o Fernando Holliday, sou vereador aqui em São Paulo. E, bom, o vereador é responsável, principalmente, claro, pelo orçamento do município de São Paulo. Ao final de todo o ano, a Câmara Municipal tem a sua principal tarefa, aliás, ela não pode nem entrar em recesso se não fizer isso, que é avaliar como cada tintim, cada dinheirinho vai ser gasto pelo município. Se o mínimo exigido constitucionalmente está sendo investido na saúde, na segurança e na educação. E também como vai ser distribuído o restante da verba, por exemplo, para as prefeituras regionais, no caso de São Paulo, que é uma cidade grande, ou no caso de cidades menores, como que esse dinheiro vai ser distribuído em obras públicas, quais obras serão prioritárias, quais não serão, etc, etc. Além disso, o vereador também analisa os projetos que são enviados pelo Executivo, isso é, pela prefeitura, e que tratam dos mais diferentes temas restritos à área municipal. Como, por exemplo, o viário urbano, isso é, aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, o rodízio de veículos. Qualquer coisa que trate do rodízio, de quais carros podem andar em quais dias, a Câmara Municipal tem de votar. Ou ainda, orçamento para o transporte, licitação de ônibus, como vai funcionar as licitações para a responsabilidade do transporte público na cidade. Ou ainda, projetos que tenham a ver com a saúde, a segurança e a educação no âmbito do município. Aumento de salário de servidores públicos, ou o arroxo salarial, às vezes pode acontecer. Aumento de benefícios para funcionários, até mesmo os tais dos aumentos dos super salários, que geralmente são para aqueles que estão na elite do funcionalismo, procuradores, auditores fiscais do município, coisas do gênero. E também nós tratamos de legislações sobre impostos municipais. O IPTU, que é o mais conhecido deles, mas também o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços. Isso é, todos os serviços que são prestados no município, eles acabam pagando ali um imposto que varia, na maior parte das vezes, entre 3% a 5%. Ele pode ser menor do que essa faixa, mas não pode ser maior, o máximo ali é de 5%. Inclusive, essa variação máxima de alíquota de ISS foi pensada justamente para impedir a tal da guerra fiscal, que é um município abaixo do imposto ali para atrair determinada empresa, ela foge para lá, aí o outro município perde renda, etc, etc. Isso aí foi pensado para impedir a guerra fiscal, que assim, na minha opinião, não deveria ser impedido, é até saudável essa competição entre municípios, mas fazer o quê? Bom, mas além disso, os vereadores também fazem os seus próprios projetos. A grande maioria dos projetos, infelizmente, é nome de rua que a gente muda ou cria, o nome de avenida, de escola municipal, etc, mas existe ali uma área um pouco restrita, mas que os vereadores conseguem legislar. Como, por exemplo, as empresas estatais municipais, São Paulo acaba tendo várias delas, como serviço funerário, o serviço de limpeza urbana, as podas de árvore, enfim, a gente pode legislar sobre estes assuntos, e sobre o viário urbano, também, evidentemente, regras sobre o fechamento de uma determinada avenida, como acontece aqui com a Avenida Paulista aos finais de semana, ou ainda legislar sobre a burocracia ou a desburocratização do município. Quer dizer, você pode criar várias regras para que o sujeito abra um negócio, por exemplo, empacando a vida do sujeito. Ou você pode revogar várias regras de papéis ali que às vezes são desnecessários, não são necessários para que o sujeito abra um negócio no município, e você pode ali de alguma forma ir desburocratizando. Um exemplo disso é o revogaço que eu propus aqui na Câmara Municipal de São Paulo. E também os vereadores podem legislar sobre a ocupação do território, regularização fundiária, áreas que podem ter construções de habitação pública, por exemplo, áreas que podem ser vendidas pelo município ou áreas que podem ser compradas pelo mesmo município. Bom, o vereador também não pode legislar sobre questões penais, não pode criar uma lei que mande alguém para a cadeia para fazer uma determinada coisa, mas ele pode criar multas por conta de algumas irregularidades, por exemplo, os flanelinhas que agem irregularmente, coagindo motoristas, esse foi um dos meus projetos de lei, que inclusive foi sancionado aqui em São Paulo e hoje é lei, e coisas desse tipo para tentar coibir de alguma maneira, ajudar a legislação penal a coibir práticas que são nefastas e, claro, criminosas para os cidadãos paulistanos. Mas eu diria que o principal papel do vereador é a fiscalização, ficar de olho no que o prefeito está fazendo, ficar de olho no que todas as secretarias estão fazendo e mandar ofícios cobrando explicações ou cobrando ações do prefeito em várias regiões da cidade ou até mesmo entrar com ações judiciais. Só para dar alguns exemplos para vocês, foi com base nessas fiscalizações que eu já barrei na justiça, por exemplo, aumento de super salário, conseguir também acabar com cotas raciais exageradas dentro da própria Câmara Municipal ou ainda barrar um contrato milionário do Teatro Municipal que tinha uma série de irregularidades e uma série de desvios de dinheiro público, enfim, diversas coisas nesse sentido, por isso que eu diria que a fiscalização é o principal papel do vereador no município.